Fala galera, tudo bem? Bom dia com vocês. Bom dia com vocês, né? Tudo bem com vocês? Bora mostrar essa joia rara aqui do Guilherme. Esse é o Iron Brasil, na cor Brasil. Com certeza um dos mais lindos que a gente pode ter aqui. Vou mostrar pra vocês. Eu desembalando ele. Mandei mensagem já pro Guilherme pra entregar esse caiaque hoje. Ele não responde, é meio-dia. Ou ele tá viajando, ou ele tá dormindo. É saber. Olha que coisa mais linda, cara. Nossa senhora. Muito show. Ô Jô, chama a Lana aqui pra vir ver o caiaque comigo. Aquele ali é do Paulinho, vai pra Ubatuba, roubaleiro. Aquele lá vai ser outro vídeo. Não sei se tá pegando bem, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Boiquinha. Olha isso, galera do céu, cara. Deixa eu tirar a cadeira aqui. Meu pai do céu, cara. Nossa. Fiquei com vontade de vender o meu Amazon, hein? Opa. Ah, gente, vou falar pra vocês, cara. Vou falar com a Amília. Essa aqui tinha que ser uma cor padrão lá, cara. Olha que coisa mais fantástica, cara. Meu pai do céu. Deixa eu só ver se tá gravando bem. Tá bem enquadrado aqui. Deixa eu ver se tá bem enquadrado. Olha isso, galera. Deixa eu levantar um pouquinho mais a câmera. Olha que coisa mais linda do céu. Olha isso, cara. Nossa, galera. Olha. Putz, cara. Parabéns, Guilherme. Você é um cara de sorte, rapaz. Olha só. E aí, aquela bandeirinha do Brasil ali ainda, hein? Olha lá. Caramba, cara. Bom, gente. Videozinho rápido. Só pra mostrar essa coisa mais maravilhosa. Olha isso aqui, cara. Olha. Deixa eu virar esse caiaque aqui. Pera aí. Quero ver o casco dele. Nossa. Até o casco ficou mesclado, cara. Que show, cara. Que show. Tá aí, Guilherme, seu brinquedo. Vixe, marinha. Vixe, marinha. Nota 10, rapaz. Nota 10. Vou lá publicar esse vídeo. Agora mesmo. Agora mesmo. Isso é um caiaque de alto padrão, cara. Pelo amor de Deus. Que empresa no mundo faz um negócio desse, cara? Tá de sacanagem. Show de bola, meu amigo. Parabéns. Bora mandar pro YouTube. Abraço, galera. E aí, cara.